Eu estava estudando uma sonata de Mozart hoje e é interessante como essa diferença clara entre a música do classicismo e a música do romantismo, né? Quando a gente... a música do período clássico, ela é muito, vamos dizer assim, organizadinha, né? É como se você tivesse chamado um personal organizer para organizar a sua casa. É tudo arrumadinho, as coisas estão todas no seu lugar, né? Tocar Mozart é quase... a gente pode dizer que é quase previsível. A gente meio que sabe o que vai acontecer depois. A música do romantismo, ela já não tem essa previsibilidade. Eu não estou querendo dizer com isso que o fato de parecer previsível é que ela necessariamente seja previsível ou que ela seja ruim ou pior por conta disso. É só uma característica do período clássico, né? O período clássico, a música, ela é muito bem estruturada formalmente, tudo muito organizado, parece que é o mesmo número de compassos para um tema, o período é tudo muito estruturadinha. Essa é uma das características do período clássico. Já a música no romantismo, ela já tem formas mais desconexas ou com muitas preparações ou caminhos mais estruturados. E quanto mais adiante no romantismo, mais essa característica prevalece, né? Tchau!